Olá queridos companheiros, vamos fazer uma reflexão hoje sobre a morte, em especial sobre as mortes trágicas que ocorrem em família. O que é a morte para o Espiritismo? A morte para o Espiritismo é apenas o término de uma experiência no corpo físico. O Espírito termina esta vivência e volta à sua verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então a morte não é o fim da vida, o Espiritismo não vê a morte como sendo o fim da vida. A vida continua num ano no outro plano e depois nós necessitamos de novas experiências, retornamos ao corpo físico, desencarnamos novamente e assim seguimos o nosso processo evolutivo. Hoje vamos falar em especial sobre mortes trágicas que acontecem às vezes em família. Nós temos o exemplo dessa novela que está atualmente passando na televisão, onde o pai comete o assassinato. ele é o assassino da própria filha. Isso ocorre num período em que a jovem filha está enamorada, está vivendo uma fase de amor com o seu amado, uma fase muito boa da vida, cheia de alegrias e tudo mais, porém o pai não aceita e de forma impensada comete um ato que leva ao assassinato da própria filha. A morte nós entendemos como sendo a libertação do Espírito. Morte é a libertação para o plano espiritual. Porém, nós temos algumas situações, alguns perfis que podemos conversar aqui. Nós temos uma morte suave, um desencarno suave, que é aquele que acontece quando nós estamos já de idade, por conta do próprio envelhecimento do corpo, por conta do desgaste fluido vital que nós temos ou uma doença crônica que esse ser é acometido, então aos poucos ele vai demonstrando a sua debilidade, vai demonstrando que seu corpo físico está terminando, se desgastando. E isso para os familiares é imensamente triste também, mas é uma forma de preparo para que todos percebam que este ser está chegando ao fim, seu fluido vital está terminando. Quando acontece uma morte abrupta, uma morte violenta, uma pessoa jovem que tem muito fluido vital ainda pela frente, a gente se choca, a gente fica mesmo desequilibrado pensando nesse caso. E como é para o Espírito isso? Para o Espírito também pode ser difícil, porque ele vai precisar esgotar esse fluido vital. Conforme a evolução dele, se ele está no processo evolutivo, já que ele consegue diferenciar um pouco mais as coisas do Espírito, valorizar um pouco mais as coisas do Espírito do que a matéria, esse esgotamento fluido é rápido no plano espiritual e ele logo é recolhido e atendido e já começa o seu processo de refazimento. Quando não tem muito esclarecimento, o período de esgotamento desse fluido é um pouco mais prolongado e um pouco mais sofrido para o Espírito. Vemos um exemplo numa novela que está atualmente passando na rede de televisão, onde o pai assassina a própria filha. E o que causa isso? Essa morte trágica dentro de uma família. O que causa isso para os envolvidos? Para o Espírito, o que desencarnou é um sofrimento total, porque foi numa hora que ele menos esperava, numa hora onde ele estava vivendo a plena juventude e o pleno amor aqui na parte física, no plano terreno. Então, ele ficou totalmente desorientado, sem saber o porquê, sem saber o que estava acontecendo e desgostoso e revoltado. Por outro lado, o pai causador do assassinato tem um sentimento de culpa muito grande, porque na ideia dele não era isso que ele queria fazer. Então, esse sentimento de culpa o deixa totalmente desequilibrado. A culpa faz isso com a gente. O sentimento de culpa é muito ruim, porque nos equilibra, nos paralisa, não faz com que a gente raciocine as coisas de forma correta. E esta vibração, este desequilíbrio do pai, junto com o desequilíbrio da filha no plano espiritual, porque está sem entender o que aconteceu e foi retirada da vida terrestre dela de uma forma muito abrupta. Essa mistura de vibrações entre um e o outro faz com que os dois se tornem muito desequilibrados. Gera um vínculo de desgaste e de obsessão entre eles. O que o Espiritismo pode fazer para nos orientar e nos ajudar nesse momento? A doutrina espírita, como falei no início, mostra que a morte não existe. Todos os reflexos do nosso passado atuam agora na nossa vida presente. E a nossa vida presente faz e molda o nosso futuro. Então, nós precisamos estar cientes das nossas escolhas, do nosso comportamento. A morte, o Espiritismo matando a morte, já nos alivia muito, porque nós sabemos que teremos outros recomeços. A morte, de alguma forma, é a libertação do Espírito. É a forma de um reajuste, é a forma de uma quitação de débito, não é? Não necessariamente nós vamos dizer que a morte violenta é um reajuste. Muitas vezes nós estamos no lugar errado por ter feito as escolhas erradas. Então, isso pode nos acontecer. Mas o Espiritismo nos dá o consolo de que nós não podemos entender a morte como término da vida. A vida continua e nós teremos outras oportunidades de resgate, de aprendizado e de voltar a esta vida para fazer o nosso melhor. Nós devemos, muitas vezes, rezar, fazer preces pelos nossos algozes, porque eles também são criaturas que estão em desequilíbrio e merecem o nosso perdão. Então, pensemos e façamos essa reflexão para que possamos ter melhores oportunidades na nossa vida. Obrigada, patients. A vida ainda tem excelência para que possamos obter coisas graye. E é, cumprindo o nosso Потому, que estamos obrigados a disasters das flores muitovidos, Eu estou mesmo olhando falar. Com certeza! Com certeza!